Galera, tô indo no psicólogo, eu estou com depresso, aí... O que você tá fazendo aqui? Tá indo no psicólogo não, tá vindo encher o meu saco querendo conselho. Mas eu vim pro consultório do ba... do... do... Ah, agora entendi. Aproveita e grava pro seu canal. Galera, não venha pro consultório desse tal de base. Nota... Ah! Nota... Nota salvo! Salvo! Deixa o like aí, comenta e se inscreve no canal, entendeu? Pega no meu pau! Hoje eu faço ele cair da ponte. Música Ah, sabe, a minha vida, ela é muito complicada. Você não entenderia o quão difícil é viver a minha vida. Eu tenho depresso, certeza. Eu não aguento mais. Eu vi minha mulher morrer umas 20 vezes. O... o base morre. O teu c... Minha vida é miserável. Mas você reclama da vida, hein? Eu tenho que reclamar em algum momento da vida. Você não faz nada, tio. Você é um vagal. Não tenho compromisso nenhum com nada, tio. Eu tenho sim, hein? Eu sou da Tomã. Por isso que eu bato numa criança dessa. Eu... eu sofro, sabe? Tem um cara aí chamado Baje. Ele todo dia. Todo santo dia. É um dia que eu não apanho dele. Eu tentei mudar, tentei ser valente, mas ele continua batendo em mim. É óbvio, né, tio? Você é uma mocinha do caralho. Só fica nessa patifaria. Só fica falando asneira. Toda vez é sapatifaria. Eu não aguento. Não é pra mim. Eu também não aguento. Você aguenta tirar... Aí o chefe... Isso é inglês? Sim. Ai, que vida cruel que eu estou reclamando da minha vida pro Baje. Eu não aguento. Baje, eu acho que isso não vai funcionar, Baje. Não adianta falar pra mim, você é um cara triste. Você é um cara triste. Eu sou mesmo. Porque você... Você tem que melhorar as suas coisas. As minhas ações? As suas ações, as suas falas, as suas... tudo. Porque você é um cara... Eu tenho que falar direito? Quando as pessoas te batem, é pra você aprender a ser gente. Mas eu sou gente que nem a gente. Ó lá. Depois que eu bato numa porra dessa... É agressão. É agressão física. O que você fica fazendo comigo é agressão física, tá bom? Vai ter uma barata no... Aonde? Aqui, aqui, cá. Ai! Ai, tem uma barata aqui, tem uma barata. Baje! Tá aqui, Baje. Lá no teu pescoço, Baje. Primeiramente que eu não deveria nem estar fazendo essa consulta com você, que você é um moleque pau no cu do caralho. Mas como eu estou fazendo aqui, então vai ser assim. Você está na tomã, tocha do Mike lá, aceitou você, né? Que já começa errado. Já começa fazendo merda. Sem preparo nenhum. Sou motoqueiro, eu faço o que eu quiser, eu ando de modo grau. Eu aprendi da grau com chifuio. Eu sou agredido, eu agrido. E por que você está falando que você é triste? Porque eu vi minha mulher morrer 20 vezes. Mas ela não está viva agora? Verdade. Se eu viver a minha vida normalmente com uma criança normal, com a minha mulher, eu vou ser uma pessoa normal? É, no seu caso, normal não tem como ser, né? Porque você tem probleminha mental. Já começa aí. Mas você pode tentar ser. Você fala de mim, mas quem tem problema é seu amigo aquele lá, o caso banana pênis? Ele não é meu amigo. Tem certeza disso que ele não é teu amigo? O único amigo é o chifuio. Depois a gente entra nessa conversa. Depois eu quero fazer um teste psicológico de... Eu sou meu carro. Nossa, que vontade de me jogar na frente de um trem. Olha, que bom. Estou sentindo uma coceirinha assim? Esse aqui é couro da sua mãe. Você não fala da nossa família não, hein? Que nossa família? Você é adotado. Você sabia não? Minha mãe te adotou. Está adotado teu rabo, filho. Meu rabo. Você é adotado. Vai pra lá, tio. Você é adotado. Por isso que é desse jeito. Violento. Eu estou brincando. Ô, Bazi, eu estou brincando, Bazi. Amigão do peito. Ai! Ai! Que isso? Ai! Eu quebrei a mão. Eu quebrei a mão. Bazi, você está bem? O que você pensa assim de estar carregando um... Eu penso que você é meio violento. Eu penso que eu estou carregando um peso. Eu não deveria estar aqui fazendo esse tipo de coisa. Porque você é um boboca. Eu sou uma pessoa de bem. Daí, tá? Que é misto? The best crazy ever. Ô, Bazi, por favor. Vou te deixar descontrangido porque... Ô, Bazi, corta o cabelo aí. Vou cortar o cabelo da tua mãe. Pegar ela aqui assim, amarrar todo o cabelinho e fazer assim, ó. Vou fazer com o teu pai isso aqui. Eu vou pegar ele aqui, ó. Eu vou botar a mão aqui. Vou ficar assim. Ele gosta, tá? Ih, mano. Teu pai é gay, mano? Não, ele é evangélico. Ah! Só que no meu caso, a minha mãe é cristã. Aí tem uma guerra lá em casa porque eu sou ateu. Você não crê em Deus e por que você tá me ajudando aqui, mano? Mas o que tem a ver? Todo mundo é de Deus. Eu acredito que eu sou de Deus. Mas eu sei, mas é que, sei lá, tio. É só crença assim, só coisa louca, tá ligado? Mas você tem que acreditar no senhor amado. Quando tu sentir o curupira puxando o teu pé, tu vai entender. Ô, filhote, eu vim aqui pra dar conselho ou você quer? Pelo amor de Deus, né? Eu vim falar aqui que, mano, minha vida tá difícil. Eu acho que eu vou sair da Tomã. Sempre falo isso, mas eu acho que eu vou sair da Tomã. É bom mesmo. Eu vou namorar a Ema, a Rima, o Drake. Filho, eu já peguei a Ema já. A Ema já tá no meu esquema. Se tu vier de graça, você vai tomar pancadão, tio. Fala isso pro Casutora. Tu viu que ele é bonzinho? Que ele tá todo quietinho? Ó, todo quietinho tem o esquema bolado, hein? Ele é traíra, tio. Aquele moleque lá é traíra. 100% de certeza que ele vai trair a gente. Vai dar uma facada em alguém? Com certeza não vai ser eu, né? Porque, pelo amor de Deus, aquilo lá não aguenta dois P comigo. Agora provavelmente pode ser você, no caso. Eu já tô doido pra morrer. Tá achando que a vida é só assim? É só reclamar da vida? Tem que trabalhar, viver, estudar e aprender e errar. Ah, mas eu tô errando desde quando eu nasci. Isso não tá certo. Não é que você tá errando. Você é o próprio erro, filho. Isso era pra me ajudar? Tô me sentindo muito mal. A sua mãe tá larga. Vou pegar ela. Ela é larga por causa desse cabeçote aí. Tô, o cara é muito mal. Tô sentindo dor no coração agora, seu otário. Falando que eu tenho cabeça de cearense. Tô horrível. Não tô gostando disso. O cabeçote desse moleque deve ter saído estourando, rasgando ela toda. Não sei como ela não morreu. Você quer me ajudar ou eu quero me oprimir? Me fale. A sorte dela é que eu tenho um canhão pra dar pra ela, que aí ela aguenta. Eu não quero saber disso, não. Pelo amor de Deus, homem. Você tem que entender que você já é um próprio merda. Então, se você é uma bosta, você bate ela no liquidificador e faz um suco e toma. Sai no batimento da cabeça, né? Tu é burro, tu é burro. Eu sou burro, porque eu sou burro. Você fala isso pra fazer batida de cocô? É porque eu tô falando que você é um cocô. Já que, né, vamos lá, você é um erro. Você vai pegar e aí da limonada sai, do limão sai uma limonada. Mas limão é bom. Então, a diferença é que você é um limão bem azedo. Eu preciso de alguma coisa pra açucarar o meu coração. Alô minha galera, bretem atenção. Rebolechem a nova sensação. Menino e menina, não fiquem de fora que vai começar o pancadão. O swing é bom, gostoso demais. Mulheres na frente, os homens atrás. É meu aniversário. Yes! Hoje é meu aniversário. Estou de parabóis. Ai, minha voaida. Hoje é meu aniversário. Estou de parabóis. Sensuais. A toda minha família.